Boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. Todo mundo já sabe que a única forma de se proteger contra a paralisia infantil, ou seja, a poliomielite, é por meio da vacinação. E essa vacinação está disponível gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do nosso país. E com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal do público que deve receber as doses, a Prefeitura Municipal de Uberlândia vai realizar neste sábado, dia 8 de junho, o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A vacinação no dia D será das 8 horas às 5 horas da tarde, nas UAS Planalto, Luizotti, Martins, Tibere e Pampulha. E também nas UBS dos bairros Roosevelt, Nossa Senhora das Graças, do bairro Brasil, do bairro Santa Rosa, Custódio Pereira, Tocantins, Patrimônio e Dona Zumira. E também nas UBSFs do bairro Jaraguá, Shopping Park 1, São Jorge 2, Piquis, Morumbi 1, Dom Almir e Canaã 2. Além disso, também das 8 às 5 horas da tarde, no Terminal Central e no Espaço Mundo da Criança do Parque do Sabiá. E esse ano, uma novidade muito bacana em parceria com as redes privadas, a Prefeitura vai disponibilizar a vacinação contra a poliomielite das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no Uberlândia Shopping. O público-alvo para receber a dose extra da vacina são as crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade. Já as crianças menores de 1 ano de idade devem fazer a atualização do seu cartão vacinal. A expectativa da campanha é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco da reintrodução do polivírus no Brasil, além de reforçar as medidas para erradicar a doença. O índice de cobertura vacinal em Uberlândia acompanha a média nacional, que também está abaixo do esperado, que é 90%. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite acontece até o dia 14 de junho. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e 5 anos depois, em 1994, recebeu o Certificado de Área Livre da Circulação do Polivírus Selvagem. No entanto, o país foi classificado em 2023 como de alto risco para a reintrodução do polivírus pela Comissão Regional para a certificação da erradicação da poliomielite na região das Américas. Então fica esse alerta para os pais que ainda não levaram os filhos para vacinar essa disponibilização aí da Prefeitura no próximo sábado, a partir das 8 horas, em diversos pontos aqui da cidade. Legenda Adriana Zanotto